Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, galera, dessa vez, mano, trazendo aqui para o canal, galera, sim, mano, um vídeo, galera, muito, muito top, beleza? Como vocês viram no título, sim, mano, esses dias eu trouxe um vídeo sobre um assunto parecido com esse, mano, vocês curtiram demais, então eu resolvi trazer um outro vídeo, tirando mais uma dúvida minha, galera, porque, mano, vocês estão ligados que o canal tá voltando aos poucos com tudo, tá ligado, mano? Com as nossas séries antigas, tá? Mas antes da gente ir, mano, antes da gente realmente ir para o assunto do vídeo, galera, eu queria pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, beleza? E para quem é novo no canal, chegou agora, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações para vocês ficarem ligados, mano, por dentro e quando sair vídeos novos aqui no canal, beleza, mano? Então, é muito importante, então não esquece de deixar o like, marca os amigos, manda esse vídeo para os seus amigos, galera, manda para todos os seus amigos, mano, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje, mano, é um vídeo parecido com o vídeo que eu trouxe esses dias sobre a nossa série Lua Cheia, mano, que eu trouxe o vídeo e vocês curtiram demais, mano, nossa, teve muito like, nós passamos dos 200 likes, teve, mano, acho que quase 130 comentários, galera, depois eu postei episódios do Lua Cheia, mano, bateram mais de 100 likes, mano, e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, sério, muito, muito obrigado, mano, Muito obrigado pelo apoio demais mesmo, só tenho a agradecer a vocês Então, mano, nada mais ou a menos que eu perguntar para mim, porque, mano, tem a galera que curtiu o Lua Cheia, veio em peso aqui no canal, pedi a volta E eu tinha uma outra série no canal que eu curtia muito fazer, galera, que também é sobre esses negócios sobrenaturais, assim, digamos, beleza? E que muita gente me pede para fazer, eu gostaria de saber se eu volto ao traseiro ou não, galera, que é a nossa série Histórias de um Vampiro, galera Ela começou meio baseada na série The Vampire Rise, né, Diários de um Vampiro, daí eu dei uma modificada nela e ela acabou ficando independente, galera Uma série minha, com criação minha, com alguns personagens, alguns nomes de personagens baseados na série, mas a ideia, assim, da série mudou drasticamente Para uma ideia que eu comecei a criar, tá ligado? E eu gostaria de saber de vocês, vocês que curtiram o Diário de um Vampiro, vocês querem a volta da série, mano, totalmente reformulada, mano Boladamente voltada aonde a gente parou isso aqui, mano, seguir para um outro caminho da história, tá ligado? Com novos personagens, novas brigas, novas, mano, novas tudo, tá ligado? E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, vocês querem que eu volte? Então, para quem quer que a série volte, mano, digita um aí nos comentários, beleza? E quem não quer que a série volte, mano, digita dois, beleza? Que daí eu vou saber que realmente a série não precisa voltar, mano Então eu dou a série por encerrado e não toco mais esse assunto de histórias de um Vampiro, beleza? Então comenta um se você quer que a série volte e comente dois se você não quer a série de volta, beleza? E claro, não esquece de deixar o like, me seguir lá no Instagram que está aparecendo aí na tela E obviamente, né, mano, divulgar o canal para os seus amigos, galera Vamos bater, nossa meta até o final do ano é 200 mil inscritos, galera Então vamos que vamos, eu sei que a gente tem potencial para bater essa meta, galera E, mano, na moral, quando a gente bater 200 mil inscritos, galera Vai ter uma surpresa top para vocês que eu vou fazer aí, mano Que vai ser muito da hora, beleza? Mas é nóis, galera, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo É isso, galera, valeu, falou, mano E até, galera, tamo junto, é isso Fui!